Agora, gente, deixa eu dizer um negócio pra você, porque, ó, eu nem coloquei os móveis aqui, a bancada, por quê? Na semana passada, a estreia do Correio Q foi um verdadeiro sucesso, você lembra muito bem, né? João Mário e Serginho deram nome, mas hoje, calma, calma, será que eles serão insuperáveis? Porque uma nova dupla de estrelas da nossa família promete abalar as estruturas musicais do nosso país. Pra quem foi que escreveu esse... Fui eu? Ai, meu Deus do céu, acho que exagerado. Então, sem mais delongas, vamos soltar a voz, porque o Correio Q tá no ar. Eita, eita, abram alas, afastem os sofás da sala pra dar espaço ao talento... Mas, gente, eu acho que eu tô muito inspirado... O talento musical de Oscar Xavier, apresentador do Correio Cidades, vem pra cá, Oscar! E também Paulo Neto, nosso divo aí das nossas tardes do Correio Verdade. Sejam bem-vindos, meu Deus! Oi, oi, boa tarde, Fabinho! Boa tarde! Menino, que bonito vocês... Vai, Pinha, já começou a... Que história é essa? Olha, Fifiá tá aqui, ó, tá? Fifiá vai julgar vocês, mas não é só Fifiá não, viu? Fifiá pega leve, hein? Essa é Fifiá, eu já tô até trocando, Fifiá é a outra. Essa é Fifiá. Então, Fifiá, pega leve. Vai pegar leve. Quando o pai erra o nome do filho, é uma beleza, mas na televisão. Escuta, vocês estão muito elegantes, vocês estão com figurinos... Vim com o meu look All Black. All Black, por que All Black? A sua música tem a ver com... Rock'n'Roll, claro. Rock'n'Roll, você gosta de rock'n'Roll, Oscar? Sou roqueiro, Fabinho, sou roqueiro. Não parece, né? Não parece. Tem uma cara de pagodeiro, mas... Não tá com a cara... O pagodeiro não tá muito legal. No meu fone, os pagodeiros estão lá. Tá falando de Belo, daqui a pouco... Que é isso, Rafael? Não, tô falando do feio. O Belo, daqui da Paraíba, também não tá muito bem, não. Ah, do futebol, né? Não estão vivendo um bom momento. Agora, você tem muitos... Você é um homem distinto, elegante, é primeiro lugar em audiência, isso é um orgulho pra todos. Você que tá dizendo, eu não sei o que isso não é. Mas você tem dotes musicais nessa sua doce voz, Paulo Neto? Eu não sei, eu tô... Boa tarde a vocês, meninos, boa tarde a quem tá em casa. Rapaz, eu tô rouco, vocês estão vendo, né? Tô rouco. É... A virose tá me pegando, a gripe, enfim. Deu outro microfone, né? Deu outro, viu? Vai, viu? Aí tu vai e me dá um microfone verde, né? Verde. Tá saindo aí? Pronto. Tá saindo, pronto. Rapaz, o microfone... Eu não uso... Ah, é pra Oscar. Vem aqui, vai, pra Oscar. Pronto. Aí o vermelho vai dar o que? Foi, foi, você me deu a maravilha. Pronto. É quem sabe faz... Gente, é porque assim, é o seguinte, eles são cantores, fizeram exigências. Foi. Eles quiseram afinar... Afinação do microfone. Foi, eu peguei esse aqui, eu já achei que seria uma trairagem aqui, mas enfim. Combinado o microfone, por favor, desculpe interrompê-lo. Não, o que é isso? Continue o seu discurso. Então eu tô rouco, mas mesmo assim eu vou tentar agradar mais o público do que o meu oponente desafiante. Meu amigo, meu irmão. Tá parecida a voz com o Reginaldo Ross. Será que... Tá bonita a voz dele, ele tá dizendo que tá louca, eu tô achando que a voz dele tá mais bonita. Garçã. Agora sim, vocês escolheram músicas. Foi, a gente escolheu, é. A gente obviamente abre esse espaço pra vocês escolherem. Inclusive eu escolhi uma e troquei. Foi, trocou. Agora, por qual razão, Oscar, você escolheu essa canção? Eu já posso dizer qual foi a música que eu escolhi? Pode, já pode, já vamos já já cantar, mas dê uma introdução. Por que você escolheu essa canção? Fabinho, primeiro, boa tarde pra você, pra Paulo Neto, pra todos que estão acompanhando a Hora do Venenoso. É uma honra estar do teu lado aqui, Fabinho. Você que é um comunicador maravilhoso, um mestre. Toma. Uma pessoa maravilhosa. Mas eu não voto. É, eu quero um voto certo. Não, você é incrível, Fabinho. Pra mim é uma honra estar participando aqui. Obrigado pelo convite. Paulo Neto, que também é outro mestre, né? Não venha com onda pra cima de mim, não. Eu diria que ele tá inventando desculpa com essa história de ruquidão e tal. Mas eu não vou dizer isso não, porque eu também tô me recuperando de uma grita. Há poucos dias, então a voz tá mais ou menos, então eu acho que vai dar certo aqui que um com a voz mais ou menos, o outro também a competição fica igual. A música que eu escolhi, vamos lá, eu escolhi a música exagerada de Cazuza. Eita, Paulo Neto e agora? Cazuza. Cazuza. Quem era um grande companheiro de Cazuza? Nas antigas. Frejá? Eita. Eu escolhi uma música de Frejá. Olha, então vai ser bom demais, Estrela. É duela. E eu não sabia, viu, o que ele tinha escolhido. Eu troquei, eu tinha escolhido uma música. Eu tinha escolhido uma música, troquei por uma música de Frejá. Pronto. Eu ia cantar um forró, aí troquei por Frejá. Boa, foi uma ótima troca. Apesar de eu gostar de forró também. Olha, a disputa vai começar. Preste atenção. Você aí em casa, já está lá nos nossos stories, já está. Vamos colocar nos nossos stories. O que é que... Ele está tentando conquistar o público em casa, eu estou vendo, tá? Uma enquetezinha, você vai assistir o talento dos dois e aí você vai votar. Cadê meu celular para eu votar? Team Oscar. Vamos lá, galera. Vota, volta. Team Oscar. Por favor, me ajuda aí. Hashtag Team Oscar ou hashtag Team Paulo Neto. Vai lá no arroba Correio TV, nos stories, que vai ter essa disputa muito bacana. Cadê meu celular, Bill? Me dá para eu votar. Agora, preste atenção. Paulo Neto, vem até aqui. É ao vivo mesmo. Você vai ficar aqui. Vamos deixar as pessoas mais experientes, que tem mais know-how aí. Sim, claro, Oscar primeiro, evidentemente. Ó, Oscar primeiro. Venha para cá, Paulo Neto. Por favor, Paulo Neto. Você vai ali para a PMS. É você, não. Você começa. Eu primeiro, pertinho da televisão. Aqui? A letra vai aparecer aí. Isso, vai aparecer aí. Pronto. Ó, e eu a gente... Não julgue ele, não. Deixe ele. Não, eu estou calado aqui. Podemos já soltar aí o show. Vamos nessa? Vamos apresentar. E com vocês, cantando Cazuza, Oscar. E com vocês, cantando Cazuza. E com vocês, cantando Cazuza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto